Olá meus queridíssimos mais lindos do universo, tudo bem com vocês? Hoje eu estou em Flores da Cunha, vou mostrar para vocês um pouquinho da cidade e eu vou dividir em dois vídeos, certo, esse vídeo e eu vou começar mostrando o Parque da Vindima, que é onde eu estou que tem o Monumento do Galo, Flores da Cunha é conhecida como a Cidade do Galo a terra do galo, na realidade, e o porquê disso tem uma história um pouco triste musiquinha triste em 1934 veio um mágico aqui para Flores da Cunha que prometeu que ele ia cortar a cabeça de um galo e com a mágica dele, ele ia reviver este galo aí ele fez a mágica, começou a ver que tinha algumas autoridades políticas policiais ali, onde ele estava fazendo a mágica e o que aconteceu? Ele sumiu, porque ele óbvio não conseguiu ressuscitar o galo e ele sumiu falando que ele ia buscar um pó mágico ressuscitador e ele já voltava mas quem disse que ele voltou? Nunca mais ele voltou e aí, em homenagem a este pobre galinho que perdeu a vida por nada Flores da Cunha se tornou a terra do galo e aqui onde eu estou, eu estou dentro de um tonel eu acho que isso se chama tonel, eu não me lembro o nome disso, pipa eu não lembro, eu estou dentro dessa pipa, desse tonel e o monumento do galo está aqui do lado vocês vão conhecer esse lugar muito lindinho comigo venham comigo vou tentar gravar para vocês, gente aqui é a estradinha que vai para lá na verdade isso não é exatamente uma estradinha porque nós estamos na cidade, olha a cidade aqui do lado mas é como se fosse e aqui no meio tem uns mini parreirais olhem que bonitinho infelizmente o vídeo vai ficar tremendo porque como vocês podem ver é de paralelepípedo então não tem jeito, vai ficar tremendo mesmo e aqui pessoal é só seguir reto e chega no parque da Vindima olhem essa vista que bonita é a vista que nós temos quando chega no parque o parque está aqui do ladinho, olha olha ele aí o monumento do galo está lá dentro o portão principal sempre fica fechado durante a semana, eu não sei de final de semana não, eu já vim aqui e era fechado também mas é só entrar aqui, na lateral e o monumento do galo vai estar ali na frente olhem ele aí bom gente, esse daqui é o parque da Vindima é um lugar pequeno, mas é uma gracinha é outro lugar que é muito gostoso de vir para relaxar onde eu estava, que eu gravei o início do vídeo era aqui, olha era nesse lugar aqui funciona a escola de gastronomia da UCS Universidade de Caxias do Sul e por isso que tem esse tanto de carro também a escola é ali e o monumento do galo está aqui olha ele aí eu vou mais lá perto para vocês verem olhem que lugar gostoso gente, eu acabei de descobrir que aqui no parque da Vindima tem um outro espaço super gostoso olhem, aqui eu não tinha vindo ainda eu achei que era só um monumento do galo, mas não olhem que delícia esse aqui dá para fazer piquenique dá uma relaxadinha tem uns banquinhos, olha que gostoso e é bem aqui do lado, olha onde eu estava, ali embaixo deixa eu descer para vocês verem ali tem um parreiralzinho, olha que bonitinho aqui é onde eu estava antes, olha olhem lá, onde eu comecei gravando e o monumento o monumento do galo está ali isso aí aqui está o monumento do galo dá um zoom na carinha dele para vocês verem olha que bonitinho eu achei esse monumento muito lindo eu particularmente gosto de galo então eu achei lindo demais olha, deixa eu mostrar para vocês aqui olha, flores da cunha, terra do galo ele está pisando em umas uvas olha, aqui é bem conhecido também pelos vinhos tem bastante vinícola aqui tem um restaurante aqui tem um restaurante mas ele não está aberto agora que eu estou à tarde olhem que lindeza lá atrás tem um panorama mirante de flores da cunha vou olhar para vocês aqui tem gente flores da cunha flores da cunha não é muito grande é na verdade uma cidade bem pequena e ela é pequena mas é aconchegante depois de Caxias é a cidade que eu mais gosto eu não digo que eu moraria aqui porque eu gosto de cidade mais agitada mas eu acho muito gostosa essa cidade é tudo super pertinho uma coisa da outra então dependendo do que eu precise fazer serviço de banco, serviço de correio eu venho para cá até porque ela está a apenas 10 km de Caxias e Caxias como é uma cidade mais agitada tem mais trânsito é um pouco mais difícil de ir nos lugares eu prefiro vir para cá para fazer minhas coisas lá olha eu vou tentar dar um zoom para vocês tem um castelo deixa eu ver se eu estou pegando ele ah estou olha esse daqui gente é um castelo de uma família muito famosa daqui de flores muito famosa eles são donos de uma indústria moveleira e eu vou mostrar para vocês lá perto porque esse castelo é lá no centro então eu vou filmar por fora para vocês verem porque não pode entrar é propriedade particular olha um panorama para vocês verem flores da cunha com um zoom é uma cidade muito gostosinha vocês podem ver quão tranquila ela é porque se vocês repararem quase nem tem carros na rua nem nada é muito 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 tranquila é uma cidade muito lindinha vocês vão ver o vídeo das filmagens no centro de lá essa daqui olha é a torre da igreja principal nós iremos lá vai estar no próximo vídeo as filmagens e aqui deixa eu tirar o zoom deixa eu mostrar para vocês onde é que eu estou diante do galo o galo está aqui atrás olhem aí o galinho e é isso gente vou encerrar por aqui aqui é um lugar bem bonitinho quem vier a flores da cunha tem que vir tirar umas fotos bem legais do galo desse lugar bonito fazer umas filmagens bonitas e é um lugar bem gostoso para descansar para relaxar um pouquinho certo? espero que tenham gostado do vídeo se gostaram deem joinha por favor minhas redes sociais estão na descrição do vídeo e se você quer saber dos meus próximos vídeos ver meus próximos vídeos se inscreva no canal por favor um beijão para todos vocês tchau pessoal tchau